Você me prometeu me fazer feliz E eu de besta acreditei Achei que pra você eu era o homem certo Fim olhando dentro dos teus olhos Pude perceber de minha vida com você Talvez não desse certo Lendo você falando E todo dia ainda pensa em mim As suas atitudes E pra meu coração agir assim Já chorei pensando em você Já devia e tentando esquecer Da dor espaçada E fiz amor com você Eu já chorei pensando em você Já bebi e tentando esquecer Na noite passada Que fiz amor com você Vou tentar te esquecer Vou tentar Mas não vou sofrer E mesmo assim eu vou continuar te amando Sem você Puxa, menino FW comercial, praia do futuro Paulista do Maranguá, Pio Rei do Guarandão Você me prometeu me fazer feliz E eu de besta acreditei E eu de besta acreditei Achei que pra você eu era o homem certo Mesmo olhando dentro dos seus olhos Pude perceber Que minha vida com você Talvez não desse certo Eu de besta acreditei Mesmo você falando Que todo dia ainda pensa em mim As suas atitudes Faz meu coração agir assim Já chorei pensando em você Já devia e tentando esquecer Da noite passada Que fiz amor com você Eu já chorei pensando em você Já devia e tentando esquecer Da noite passada Que fiz amor com você Vou tentar te esquecer Vou tentar Mas não vou sofrer Vou tentar te esquecer Vou tentar Mas não vou sofrer E mesmo assim eu vou continuar te amando Sem você A um taxista da Praia da Valeia Bora meu parceiro Isso é como a Zona tá 10 ao vivo Sucesso! 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 O Zona tá 10 Outra vez estou aqui É tanto mais uma chance como se Não consigo mais dormir Se na minha cama ainda sobe o travesseiro E no meu peito aquele vazio se transforma em saudade Querem te ver E se eu me ligar de madrugada Você não acendei a minha ligação Não fico por aí sonhando acordado Querendo viver um mundo de ilusão Sem você aqui E sem você aqui É pra se apaixonar É nota 10 Em nome de 8, 8, 8, 10 A porta segura é aqui, papai Outra vez estou aqui É tanto mais uma chance como se Olha que eu não consigo mais dormir Se na minha cama ainda sobe o travesseiro E no meu peito aquele vazio se transforma em saudade Querem te ver E se eu me ligar de madrugada Você não acendei a minha ligação Não fico por aí sonhando acordado Querendo viver um mundo de ilusão E se eu me ligar de madrugada Você não acendei a minha ligação Não fico por aí sonhando acordado Querendo viver um mundo de ilusão Sem você aqui E sem você aqui E sem você aqui Eu disse sem você aqui É nota 10 É pra tocar no coração Ao vivo Essa é mais uma nossa Forroção, nota 10 A banda do sorrozeiro, papai Se tá tudo bem com você Mas eu preciso te falar Eu sei que o tempo passou Mas você não sai da minha cabeça Se quis dar um tempo pra nós dois Se tá você foi melhor assim Sei que no fundo, no fundo Ainda cresce em mim Eu me encantei daqui da sua razão Mas sempre que eu falo Você diz que não E diz que o nosso amor Foi perca de tempo E quero outra chance com você E sei que dessa vez Vai ser pra valer Não vai dar paixão É logo no primeiro tempo Hoje tá menos complicado Pra você voltar pra mim Eu te quero tanto assim Eu quero você sempre do meu lado, amor Hoje tá menos complicado Pra você voltar pra mim Eu te quero tanto assim Eu quero você sempre do meu lado, amor Esse é sucesso Você nunca tem E a banda do sorrozeiro No Ceará com o Brasil Hoje tá menos complicado Sucesso Bora balançar meu patrão, sirvão Esse é o cara do forro Se tá tudo bem com você Mas eu preciso te falar Eu sei que o tempo passou Mas você não saiu da minha cabeça Se quis dar um tempo pra nós dois Se pra você foi melhor assim Sei que no fundo, no fundo Ainda cresce em mim Não é que eu queira te dar sua razão Mas sempre que eu falo Você diz que não E diz que o nosso amor Foi perca de tempo Mas quero outra chance com você E sei que dessa vez Vai ser pra valer Não vai estar apaixonado É logo no primeiro tempo Hoje tá menos complicado Pra você voltar pra mim Eu te quero tanto assim Eu quero você sempre do meu lado, amor Hoje tá menos complicado Pra você voltar pra mim Eu te quero tanto assim Eu quero você sempre do meu lado, amor Hoje tá menos complicado É pra você voltar pra mim Eu te quero tanto assim Quero você sempre do meu lado, amor Hoje tá menos complicado Hoje tá menos complicado Pra você voltar pra mim Eu te quero tanto assim Eu quero você sempre do meu lado, amor Bora balançar no forró Sucesso novo Forrósando nota 10 Essa aqui é a banda dos forrós 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 Balança, balança, balança Alvido Essa aqui é a banda dos forrós Essa aqui é a banda dos forrós Hoje tá menos complicado Uma bicha boa pra arrastar bumbum no chão Na toca no meu som a banda vai ter que ser boa Vai ter que ter swing pra tocar a noite toda Na toca no meu som a banda vai ter que ser boa Vai ter que ter pegada pra tocar Olha lá que chama a mulherada pra dançar no paredão Chama a mulherada pra arrastar bumbum no chão Chama a mulherada pra prestar ficar retada Na toca no meu som a banda tem Olha lá que chama a mulherada pra dançar no paredão Uma bicha boa pra arrastar o bumbum no chão Vou chamar a mulherada pra festa ficar retada Pra tocar no meu sol A banda tem que ter pegada Dança! Oh, 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 oh Essa é a banda do meu papel, os irmãos É bico, força, é diferente Olha, chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Vou chamar a bicha boa pra dançar no paredão Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Vou chamar a mulherada pra arrastar o bumbum no chão Pra tocar no meu sol, a banda vai ter que ser boa Vai ter que ter pegada pra tocar a noite toda Pra tocar no meu sol, a banda vai ter que ser boa Vai ter que ter swing pra tocar Olha que chama a mulherada pra dançar A mulherada pra dançar no paredão Vou chamar a mulherada pra festa ficar retada Pra tocar no meu sol, a banda tem que ter Olha que chama a mulherada pra dançar no paredão A bicha boa pra arrastar o bumbum no chão Vou chamar a mulherada pra festa ficar retada Pra tocar no meu sol, a banda tem que ter pegada Olha que chama a mulherada pra dançar no paredão Eu vou dançar forró, eu vou dançar forró E eu sou forrozelo, eu vou dançar forró E quando chega sexta-feira eu quero sair pro forró Eu vou dançar forró, eu vou pegar mulher E eu sou viciado, é no solado da sanfona Misturada com os abumas pra dançar Eu sou, chega sexta-feira, eu quero sair pro forró Eu vou dançar forró, olha que eu vou pegar mulher E eu sou viciado, é no solado da sanfona Misturada com os abumas pra dançar forró Eu sou o forro, eu vou dançar Dançar forró, dançar forró E eu sou o forro, eu vou dançar forró Eu sou o forro, eu vou dançar Dançar, 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 dançar E eu sou o forro, eu vou dançar forró Olha que eu sou o forro, eu vou dançar forró Música nova! Zé sucesso, forro, sou nota 10 Alrindo! Em nome de oito, 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 pés A porta segura aqui Olha que eu sou o forro, eu vou dançar Balança, balança, balança na pegada, dança 10 E eu sou o forro, eu vou dançar forró Eu vou dançar forró, eu vou dançar forró Eu sou o forro, eu vou dançar Dançar, 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 dançar Dançar forró E eu sou o forro, eu vou dançar forró Eu vou dançar forró, eu vou dançar forró E quando chega sexta-feira, eu quero sair pro forró Eu vou dançar forró, eu vou pegar a mulher E eu sou viciado, é no solado da sanfona Misturada com os abumbas pra dançar forró E chega sexta-feira, eu quero sair pro forró Eu vou dançar forró, eu vou pegar a mulher E eu sou viciado, é no solado da sanfona Misturada com os abumbas pra dançar E eu sou forrosês, eu vou dançar forró Eu vou dançar forró, eu vou Balança meu cartão, se bode Eu vou dançar forró, eu vou dançar forró, eu vou dançar Eu sou é porro, eu vou dançar Dançar, 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 dançar Tá dançando aí, eu sou forrosês, eu vou dançar forró Fala aqui, eu sou forrosês, eu vou dançar forró Me não me ilustra, porra de produções Isso aqui é forrosão da P10 A banda do sorrosê É forró das antigas que tu quer? Toma, menininho! Isso é forrosão, nota 10 Um alopo, golinho de Pindoretama! Dinomante, lucídio, gordinho Porque é que eu faço amor pra encontrar você Mas o que posso fazer com o meu coração? Me enlouquece, então sou louca por viver Pois esse amor tá acima de qualquer razão Meu doce pecado é te querer Se eu sou castigada por amar E sofro de tanto amar você Meu doce pecado é te querer Se eu sou castigada por amar E sofro de tanto amar você A vida é nada sem você É como o sol sem ter a lua Se amar é pecado, eu vou cantar E amar, 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 amar Pra ser sempre tua Que a vida é nada sem você É como o sol sem ter a lua Se amar é pecado, eu vou pecado E amar, 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 amar Pra ser sempre tua O que é que eu faço amor pra encontrar você Mas o que posso fazer com o meu coração? Me enlouquece, então sou louca por viver Pois esse amor tá acima de qualquer razão Meu doce pecado é te querer Se eu sou castigada por amar E sofro de tanto amar você Meu doce pecado é te querer Se eu sou castigada por amar E sofro de tanto amar você A vida é nada sem você É como o sol sem ter a lua Se amar é pecado, eu vou pecado E amar, 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 amar Pra ser sempre tua Que a vida é nada sem você É como o sol sem ter a lua Se amar é pecado, eu vou pecado E amar, 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 amar Pra ser sempre tua Isso é forroção Nossa 10 A banda dos forrozeiros Isso é forroção Nota 10 Bacana o melhor do forro da antiga Pra você se apaixonar Não quero mais saber de você Por favor, não me procure mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Não quero me falar em você Pra lembrar que um dia te amei Que chorar por você foi em vão Por essas e outras razões Por tentar esquecer de você Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu quero estar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim a gente amar Sem ser amada Nosso estúdio Gravando tudo ao vivo Não quero mais saber de você Por favor, não me procure mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Não quero mais Não quero me falar em você Pra lembrar que um dia te amei Que chorar por você foi em vão Por essas e outras razões Por tentar esquecer de você Se um dia você descobrir Descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu quero estar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim a gente amar Sem ser amada Se um dia você descobrir O que é o amor O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu quero estar Eu quero estar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim a gente amar Sem ser amada Isso é forroção Nota 10 Espetinho Luciana Borgi Bota mais um em Bora vaqueramba Chega mais bichão Vê o som dos paredões em Reformação da cabelha Alô capitão do estado Piauí Toda vez que você vem me ver Eu não sei o que fazer pra te agradar O seu toque só me dá prazer Mas eu fiz de viver sem te abraçar Gosto de te ver perto De mim Nosso amor começa e não tem fim É o corpo que me faz arder O desejo de querer não mais parar Enquanto seu coração bater Eu já sei que vou viver só pra te amar Gosto de fazer você feliz Nosso amor é flor que tem raiz Toda vez que você vem me ver Eu não sei o que parar o tempo Esse tempo que não cansa de passar Quanto mais quero teu amor Quanto mais tenho mais eu quero Pois a minha vida inteira é pra te dar Todo o tempo é pouco pra te amar Todo o tempo é pouco pra te amar Música Música Toda vez que você vem me ver Não dá pra te parar o tempo Esse tempo que você vem me ver Esse tempo que não cansa de passar Quanto mais quero teu amor Quanto mais tenho mais eu quero Pois a minha vida inteira é pra te dar Todo o tempo é pouco pra te amar Todo o tempo é pouco pra te amar É sucesso menino Música 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 Eu cheguei na capitão Vim direto da fronteira Com a mala minha esperança É ramando pelas beiras Eu ainda estou salido Procurando quem me queira Se acaso ninguém quiser Na minha terra tem quem queira Eu era cadinho a letra Juntos nós Jovem Tô namorando uma magra Que anda mexendo as cadeiras A bonita e carinhosa E a bicha minha parceira Aqui tá o Cláudio Lima Pra cantar com a sua inteira Se acaso ninguém quiser Na minha terra tem quem queira Puxa o fôlego Tô namorando uma magra Que anda mexendo as cadeiras E chegou Lucílio Borges E o que a mulher é a faceira Vim aqui com Cláudio Lima Vem me chate uma doideira Se acaso ninguém quiser Na minha terra tem quem queira Puxa o fôlego Menino, meu parceiro Vem me chate uma doideira Vem me chate uma doideira Eita porrosão, meu filho Vamos embora de uma queirada, menino Essa pegada do forrózão louca, 10 ao vivo Ô, tá aí o José de Apuyeres Esse é moral, hein Mons com bagalhões e paraibaba Sou vaqueiro nordestino, o xamboi é meu destino Sou o rei da vaqueira, aprendi desse menino Tô quieto em garrote e gordo, dele perdeu o caminho Valeu, boi, valeu vaqueiro no calor da vaqueira, viu, povo brasileiro Valeu, boi, valeu vaqueiro no calor da vaqueira, viu, povo brasileiro Valeu, boi, valeu vaqueiro no calor da vaqueira, viu, povo brasileiro Minha maior alegria é festa de apartação Meu padrinho, padreciso, peça sua proteção Pra achar-se mulher bonita, é a minha perdição Valeu, boi, valeu vaqueiro no calor da vaqueira, viu, povo brasileiro Valeu, boi, valeu vaqueiro no calor da vaqueira, viu, povo brasileiro Valeu, boi, valeu vaqueiro no calor da vaqueira, viu, povo brasileiro Valeu, boi, valeu vaqueiro no calor da vaqueira, viu, povo brasileiro Pra ver a queda do boi, o cabra tem que ser macho Cavalo bom e ligueiro, mulher de força do braço Quem tiver boi mandigueiro, manda aqui que eu desenrar Valeu, boi, valeu vaqueiro no calor da vaqueira, viu, povo brasileiro Valeu, boy, valeu, Raquel, nunca lhe dava queijar de um povo brasileiro Chegando mais sucesso, seu menino, com voção da C10 ao vivo, alô nosso empresário do Cidio Marges Alô meu parceiro, o Trenque Daniele Vamos embora, seu menino Eu danço o forró, lambada, reggae, baião Não importa o ritmo, arrastando o pé no chão Esqueço a tristeza e mando tudo pra lá A festa é embalo, eu quero é mais balançar Tô de corta toda e vou botar pra quebrar A festa é embalo, eu quero é mais balançar Vem ver a sua mão E cê já vem dançar Quero ver tristeza Vamos balançar Meu bem, a noite é nossa Até o sol raiar Oh, 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 tô doidão Tô de bom no meio do salão Oh, 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 tô doidão Tô de bom no meio do salão É sucesso em estouro, bichão Rota só outra vez ao vivo Ah, mas que é sucesso Fala meu parceiro, Luciano Borges Restore Em nome de Raimundo e espetinha da Santos do Bom Luciano Borges Por que me vê chorando por você? Se tu nem ao menos quer me ver Não sei por que eu pude dar o meu amor Olhar você não dá valor ao que sinto por você Será que você já tem alguém? E como eu sofri por você também Por que será que você não tem coração? Olhando a subir o que é paixão Será que não ama ninguém? Cuidado, que o mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta de alguém que não te quer E vai pagar o que você fez pra mim Quem sabe assim vai dar valor a quem te quer E vai pagar o que você fez pra mim Quem sabe assim vai dar valor a quem te quer É estorbida, é sucesso Qual mercadoria? Que o mundo dá valor a quem te quer E vai pagar o que você deixa pra mim Que o mundo dá para mim Que o mundo dá para mim Cacucur Civil É o Rio de Janeiro Brasil, é porroção, nota 10 Toma, toma S.K. da Mídia, meu parceiro escondido Olhe pro mar, vi solidão Ouvidasada, a canção Olhando pro céu, pensando do pecado Quando olho pra mim, eu tenho dó Sigo e deito na areia, estou só Sentindo a presença do nosso passado Aí eu choro, choro Com saudade de você, ainda choro Choro Quando lembro de você, eu sofro e choro Choro Eu choro Com você, bora mercadoria Chama, chama O nosso estúdio tá vendo tudo ao vivo E o S.K. da Mídia, meu parceiro Aí eu choro 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 Com saudade de você, ainda choro Choro Quando lembro de você, eu sofro e choro Choro Eu choro Eu choro Vamos embora, seu menino Quando o plano do sol vai se plantando Vou de trás da montanha lá da serra Cabra forte e se cheirou na terra No boleiro, no quintal, canto, calo Bota a sela no ombro do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Eu vou levando minha vida ligada Sou raqueiro, vivo apaixonado Por forró, maqueada e mulher Sou raqueiro, vivo apaixonado Por forró, maqueada e mulher O que vejo de pelo do sertão É o gado com medo na colina E o sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração Meu forró e a festa de São João Santo Antônio, São Pedro e São José O meu riso, você já sabe qual é E me perdoa esse risco ou pecado Sou raqueiro, vivo apaixonado Por forró, maqueada e mulher Sou raqueiro, vivo apaixonado Por forró, maqueada e mulher É a firma, mercadoria Alô, parceiro, GD de rumo, GD da mídia Raul Taxista da Fé da Valeira Quando o plano do sol vai descontando E pôr de trás da montanha lá da serra Abra a porta e sinta o cheiro da terra Do boleiro que tão capotado Bota a sela no ombro do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Eu vou levando minha vida ligada Sou raqueiro, vivo apaixonado Por forró, maqueada e mulher Eu sou raqueiro, vivo apaixonado Por forró, maqueada e mulher O que vejo de belo no sertão É o gado com medo na corrida E o sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração Meu forró e a festa de São João Santo Tom, São Pedro, São José E o meu riso, você já sabe qual é E vive dois e isso, vou pecado Eu sou raqueiro, vivo apaixonado Por forró, maqueada e mulher Sou raqueiro, vivo apaixonado Por forró, maqueada e mulher Sou raqueiro, vivo apaixonado Por forró, maqueada e mulher Sou raqueiro, vivo apaixonado Em nome de Lucídio Morgis Isso é por razão, não tá dez décadas Chama do sucesso J.Z. Barbearia Desar de Sobrancelha Penha Sousa Vila Soares Aperens Alô, meu parceiro, uma mão do estado do Piauí Pra você, meu rei Regano Numa tarde bem tristonha Galo murge sem parar Só lembrar do seu raqueiro Que não vem mais a boiar Não vem mais a boiar Só lamento a cantar Temo, lengo, temo, lengo, temo, temo, temo Tengo, lengo, temo, temo, lengo, temo, temo Regano Bom raqueiro nordestino, morre sem deixar tostão O seu nome é esquecido nas quebradas do sertão Nunca mais, oh rirão, seu cantar, meu irmão Lengo, 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 lengo Ele ganou Sacudido numa coma, desprezado do Senhor Tô lembrado do seu cachorro, que ainda chora a sua dor É demais Tanta dor ao cantar com amor É o vivo Essa aqui vai especialmente Meu parceiro Bambão Do Campo Maior, Estado do Piauí Bora meu rei, meu raqueiro reapaixonado Lili Corretora de Botas Tengo, Lengo, Tengo, Lengo, Tengo, Lengo, Tengo 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 Tengo, Lengo, Tengo, Lengo, Tengo, Lengo, Tengo Vai, vai se arrepender Vai voltar atrás Vai ser tarde, eu não vou te querer mais Vai, vai se arrepender Vai voltar atrás Vai ser tarde, eu não vou te querer mais Mas se eu não sei, vai se arrepender Corroção, não vou te querer Em nome de Lucídio Borgi Acreditei em suas promessas De não me fazer mais sofrer Me iludiu com suas conversas Eu não consigo entender Acreditei em suas promessas Acreditei em suas promessas Acreditei em suas promessas De não me fazer mais sofrer Me iludiu com suas conversas Eu não consigo entender porquê Tem que ser assim Você não deu valor Eu sei Eu sei Vou dar um tempo pra nós dois Vai ser melhor assim O nosso amor Vai, vai se arrepender Vai voltar atrás Vai ser tarde, eu não vou te querer mais Vai, vai se arrepender Vai voltar atrás Vai ser tarde, eu não vou te querer mais Isso é correção Nota 10 De Fortaleza pra todo o Brasil Acreditei em suas promessas De não me fazer mais sofrer Me iludiu com suas conversas Eu não consigo entender Acreditei em suas promessas De não me fazer mais sofrer Me iludiu com suas conversas Eu não consigo entender porquê Tem que ser assim Você não deu valor Eu sei Vou dar um tempo pra nós dois Vai ser melhor assim O nosso amor Vai, vai se arrepender Vai voltar atrás Vai ser tarde, eu não vou te querer mais Vai, vai se arrepender Vai voltar atrás Vai ser tarde, eu não vou te querer mais Vai, vai se arrepender Vai voltar atrás Vai ser tarde, eu não vou te querer mais Vai, vai se arrepender Vai voltar atrás Vai ser tarde, eu não vou te querer mais Isso é forrozão Nota 10 A banda que vem conquistando os forrozeiros Em nome de Lucídio Borges Tchau 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 Tchau